Segura, segura, rapaziada! Vamos acelerar, mano! É uma balada noturna, hein, meu? O melhor é sentir essa cidade aqui à noite. A cidade que não dorme, hein? E a gente também não. Vamos pedalar! E essa bike aí que muda, o que é a bike? Essa é a Monareta de 1970. 1970 era o ano da Monarch. Quanto tempo você sai de casa? Não, essa aqui roda direto. Roda todo fim de semana. Olha o dinheiro! É muito bom, porque a gente participa todo domingo eu saio. Todo domingo a gente anda de bicicleta, turma. A gente faz vários passeios dentro dessa serra. Então isso aí é uma coisa muito bacana que eles fizeram, né? Passeio bacana à noite. Desce a serra com a Monarquinha? Desce com a Monarquinha, desce com a Speed, né? Também tem Speed, né? É nóis! É nóis! Vamos lá, DH Urbana é nóis! Free Rider! Fazer um negócio diferente, né? Vê se muda alguma coisa. A gente ia fazer um Free Rider e aí resolveu ir junto. Eu tenho que fazer em casa. Delícia, né? Delícia! Pedalar é a melhor coisa que tem. Eu tenho que dar de cara que não tem mulher, você tem que fazer em casa e faz a roda demais. Pedalar é bom. Pedalar é bom. Palada é só de vez em quando. Né? O negócio é curtir aqui. Certo? Graças a Deus tá belezinha, tá ótima, né? O tempo tá julgando, tá calor, tá um fuzinho gostoso. Esperando aí que a noite seja maravilhosa, o tempo continue assim. Fiz o ano passado com o Luiz Belém com ela. Vamos fazer pra gente, cara? Sempre? Sempre! Uh! Perfeito! Clima ótimo, organização excelente, muita energia pra gastar. Doze horas. É, não sei se pra vocês. Porra, legal! A gente tem que parar a cidade pra mostrar que bike também existe, né? Então, só fazendo ações parecidas com essa, que o povo pega e acolha pra isso, né? Que bike é muito melhor que carro, né? Trazer o povo pra roupa é dar na noite. Pô, é que dá vazio extintor, senão você irá ver o que quer dizer, né? É doze! E esse capacetão de motoboy antes, tá aí? Que dá louca? Pode, sim. Pode, sim. É, mas eu pensei. Eu pensei. Caraca! Segunda hora. Desculpa, chefinho, que eu tô zoado agora. Hã? 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 É nada, meu, esporte dá mais pique, né? Tem! É aí que o pessoal se engana. Isso aí vale pra você deitado. Pô, tá bom, gente? Pô, tá bom, gente? Pô, tá bom! Pô, tá bom! Pô, tá bom! Pô, tá bom? Pô, tá bom! Pô, tá bom! Pô, tá bom! Eu tô curtindo muito, tô gostando, só que eu tenho uma única reclamação a fazer. Hoje, durante oito anos que eu pedalo dentro da cidade de São Paulo, tanto trabalhando quanto no lazer, foi o dia que eu fui mais desrespeitada pelos motoristas, fui fechada e quase atropelada. E eu acho que todas as pessoas deveriam aderir porque isso faz muito bem pra saúde e querendo me contratar soma manicure 71512054, vou de bicicleta. Tá registrado! Tá registrado! Beleza! Vamos lá, gata! Não sou com os outros! Vai lá! Até a internet sou contra! É mesmo! É, sou tão natural que eu faço cutícula sem bife e não mexo com internet. É mesmo! Perde-se muito tempo na internet. Melhor pedalar, né? Melhor, né? Mas é depois que eu também entrevista. Vamos lançar a galera lá!